É, dona Lili, a coisa tá ficando boa. Tá vendo só? Até as notas nas provas estão subindo. É, se todos entendessem o poder dos alimentos, muitas coisas melhorariam, na saúde, bem-estar e até no ânimo das pessoas, professor. Os alimentos são o segredo da boa vida, da alegria e da disposição. Falou bem, dona Lili. É, comer muito não é comer bem, precisa variar. Como diz o ditado, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Bem lembrado, muito bem lembrado, porque a coisa tá brava, dona Lili, neste país a coisa tá brava. Com tantos alimentos que o Brasil produz e parece que ninguém se dá conta disso. Se eles soubessem a riqueza que a gente tem com tantas frutas, tantos legumes, tanta variedade de comidas nutritivas, que a gente... Essa moçada nem tenta experimentar. Quer coisa melhor do que degustar novos sabores, né? Sentir novas sensações, dona Lili. Falta de conhecimento. Não, este ano eu não quero ver ninguém na minha frente. Só o gol, hehehe. Bora lá comer a comidinha da dona Lili, cara. Meu estômago já tá roncando. Bom, aqui vou eu. Bom, aqui... Arroz e feijão. Bom, se bem que hoje...